Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Amigo, o que estou a fazer? Como podem ver atrás de mim? Aaahah Estou a masterizar, a Still Here O single do álbum Que vai sair hoje, definitivamente, vai, não pode ser dois, vai sair hoje E é, portanto Vai ser nice, orgulhoso Estou tão fixe. Estou ansioso de ouvir o vosso feedback. O que vocês acham? Stay tuned. O link vai estar sempre aqui na descrição para o download. Bem, recebi agora aqui um link do Telmo Lourenço. O canal dele é o Tintas Man, vou para aqui o link para vocês irem ver. Tem vídeos fixos. Ele fez um cover de Go T, feito só com aquela música do Sambari de Araíso No. Ele fez um cover só com voz, bater palmas e assim. Está bem fixe o vídeo, portanto. Carreiem aqui para ver o canal dele. Ele pediu-me para eu ver um vídeo. Que ele me mandou agora aqui. Que eu, para ser honesto, estou com medo de ver. Mas não sei porque, mas eu vou ver. E vou filmar a minha reacção, portanto. Vamos ver como é que isto resulta. É melhor para o conso que é para vocês. Não ficarem em reciclitos. É melhor para o conso que é isso. É melhor para você. 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 O que é isso? É melhor para você. É melhor para você. E se eu também estou com o tema do기로amento na hora de fogo pra ser ave muro? É melhor para você. Já estão tão picadas porisson". É melhor para você. Perdeçam ao ponto las Du萬 drei. O que? O que? O que? O que? Foi um vídeo interessante. Obrigado por me enviar esse vídeo. Foi muito interessante. Foi uma experiência diferente, devo dizer. Acabei de publicar Aqui A música Finalmente Still Here Já está publicada no Youtube E vou pôr aqui um link Não, está na descrição o link Para o vídeo Subscrevam essa conta de onde está o vídeo Que é a minha conta das músicas e vou pôr aí o SNS Vão a esse vídeo e na descrição desse vídeo Está o link para fazer download Isto tudo só para ouvir até mais visualizações Muahahaha Mas já, está na descrição o link Vejam, digam o que é que acham E pronto E queres mostrar aqui um bug espetacular Que o Youtube teve agora Quando eu entrei na conta do VLOG2DEF E vejam esta maravilha Diz que tenho Wait a second 176 novos comentários Hahahaha Grande bug meu Deus Grande bug Fantástico Agora tinha piado se tivesse mesmo estes comentários todos Mas... I doubt it Sim Hahahaha É só um comentário Fantástico Oh Youtube Adoro-te tanto Hahahaha Houve 5 segundos Porque eu já sei que... Bens vocês já sabem Houve 5 segundos para adivinhar O que é que se vai suceder neste momento Vejam só o ambiente É de noite Estou publicando VLOG Não tenho nada para fazer O que é que se vai suceder? 5 segundos para escrever nos comentários O que é que se vai suceder? 1 2 3 4 5 Epa Eu sabia É um vício muito difícil É um vício muito difícil Eu sei Bem pessoas São 4 e 40 da manhã Fantástica Até a boa manhã Brincos abraços E adeus